Olha só, a gente está começando a preparar uma nova fase aqui no canal do Maurílio. Ele está solto, ele está malucando. E eu decidi fazer um tipo de um reality. Mostrar para vocês como está sendo essa preparação. Olha aí, lindo. Olha o jeito que está. Mais uma etapa. É a primeira, esse do reality. Primeira etapa. Quem diria? Eu tenho que fazer fotos. Vou ter que tirar umas fotos profissionais. Estou indo encontrar um fotógrafo, estou indo em um estúdio. Nunca imaginei. Essa seta é chata, ela vai atrapalhar. Já pensou? Eu não sou modelo. Nunca fiz isso na vida. Como é que será que eu vou me sair, hein? Olá. Oi, gente. Grande, Pauline. Tudo bem? Tudo bem? Você está preparado? Ah, não, hein? Vamos lá. Vai dar certo esse ensaio? Vai, vai sim. É, eu não sou da área, hein? Eu tropecei. Primeiro, eu quase caí ali no início da cena. Já me custou o salto alto, já quebrou por ali. Aí, eles continuaram a vida e eu continuei gravando, né? Vida que segue. Depois, cena seguinte, eu tive que subir a escada de costas com o salto alto quebrado. Mas, olha o estúdio, olha que bonito. É, o dia de hoje é para o Maurílio ficar bem na foto. Será que ele vai se dar bem? Será que ele está à vontade? Ó, no começo eu fiquei bem sem graça, não fiquei nem um pouco à vontade. E quando eu fico assim, em geral, eu saio fazendo pergunta. Pergunto de tudo. Daí, para quebrar um pouco o gelo, eu tentei dar uma descontraída. Outro figurino agora. E o perninho para trás. É, mas essas piadas aí não estavam boas não, viu? Sorte que tinha Sheila para rir. O Paulinho arrasou nas fotos. Até disfarçou o narigão, né, Maurílio? É. Meu nariz é meio comprido. Se ficar muito de perfil, vai ficar meio narigão, não vai? Ah, na hora de fazer as poses, um clássico, né? Muxa a barriga, coluna reta, bunda para trás, peito estufado. Isso aí, ó. Agora você vai dar um passo para trás. Vai olhar para a sua direita. A pose que eu mais gostei, ah, tinha uma lá que era só encostar na parede, ficar olhando assim para a paisagem. Ah, tá. Eu gostei também daquela do computador, porque além de eu estar sentado, eu olhei lá e eu vi que no computador do Paulinho, ele já é um seguidor do canal do Maurílio. Eu vou inscrever você, filho. Ah, você já é inscrito. Bom, cara, bom. Claro, né? Aí eu vi o Oscar, vi o Maurílio, vi aquela cena. Aí o que eu fiz? Só para sacanear ali, já coloquei a música do Titanic. Maior ganhador de todos os Oscars. Claro. Agora é terno e gravata. Ah, eu acho tão lindo ele de terno e gravata. Ih, mas esse casal está muito meloso, hein? Olha, agora é a vez da Sheila fazer uma sessão também, olha lá. Faz essa posição que você fez, só que ele de frente. Estava lá no ensaio, o Maurílio fazendo, eu acompanhando, filmando, de repente o Paulinho fala assim, vem, Sheila, vem tirar as fotos também. Eu falei, meu, não sou fotogênica, o que vai virar isso? Bom, eles estão acabando a sessão de fotos e até agora a gente não viu o resultado, né? Então chega de enrolação e mostra aí para a gente as melhores fotos. Elas vão ser usadas para ilustrar os vídeos da nova fase. Gente, acabou então essa sessão de fotos, eu achei que fosse bem mais fácil, viu? Olha, chegou a hora de dar até uma cãibra na boca, assim, por causa do sorriso. Quero ver se eu fui bem e falar com o Paulinho, porque ele está acostumado com isso, né, Paulinho? E aí, o que você achou do desempenho aí? Não, na verdade, o Maurílio mandou muito bem, foi super descontraído. Mais ou menos, mais ou menos! Você é um cara muito experiente, muito ligado à tecnologia, para redes sociais, que dica que você pode dar para as pessoas que estão em casa, que tem o Instagram, tem o Facebook, quer caprichar na foto? Às vezes não precisa de toda essa estrutura também, né? Não, não precisa, não precisa. Hoje existem vários aplicativos que te ajudam, mas tem que usar com cuidado. Tem muita gente que usa aplicativo para foto, que... Distorce. Distorce demais. Fica artificial, é uma dica boa, hein, gente? Cuidado com os filtros, né? Alguns podem revelar que você não é você. Com certeza, com certeza. Obrigado pela força aqui. Obrigado, eu imagino. Legal. Gente, mais um episódio, então, desse reality. Quero mostrar para vocês outras etapas da produção dessa nova fase do canal do Maurílio. Então, fique ligado para acompanhar os próximos episódios. É, Maurílio, eu não esqueço de avisar o pessoal que para não perder nenhum episódio, é só seguir o canal e ativar o sininho das notificações. E você vai ver nas próximas semanas. Talvez o desafio mais difícil desse reality. Eu vou ter a chance de fazer uma aula de interpretação num teatro profissional. Você vai fazer esse papel. Vou pôr peruca? Tudo. Tudo, vestido, sapato salto. Ah, você põe por baixo. Peguei, como a sua espera para a gente escolher um dos novos looks, né, do canal? Pois é, essa é a nova fase. Agora eu estou querendo um visual mais descolado, descontraído. Alô, YouTube. Boa sádia, galera.